Música Concorrendo ao item 7 Uma transformação E olha o sal Sal, sal, sal Sínia, Sínia da Fazenda Garota linda vem me enlouquecer Seu corpo todo faz estremecer Garota linda, rostinho de anjo É Sínia, Sínia, Sínia do meu boi Garota linda vem me enlouquecer Seu corpo todo faz estremecer Garota linda, rostinho de anjo É Sínia, Sínia, Sínia do meu boi Ela vem chegando, vestido rendado Tira as sombrinhas pelo ar Faz meu amor se apaixonar Tirando o verso para ela se cantar Ela vem chegando, vestido rendado Tira a sombrinha pelo ar Faz meu amor se apaixonar Tirando o verso para ela se cantar Sentada na porteira do curral Chama o meu boi pra comer o sal E olha o sal Sal, sal, sal Chama o meu boi pra comer o sal Bem no xingado, bem no bailado Faz a galera balançar É no cabrinho caprichoso do meu boi E a Sínia, Sínia da fazenda vem dançar Bem no xingado, bem no bailado Faz a galera balançar É no cabrinho caprichoso do meu boi E a Sínia, Sínia da fazenda vem dançar Linda Sínia, Sínia da fazenda Do meu caprichoso E no ventária do artista Adriano Canto Garota linda vem me enlouquecer Seu corpo todo faz estremecer Garota linda, roxinha de anjo É a Sínia, 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 Sínia do meu boi Garota linda me enlouquecer Seu corpo todo faz estremecer Garota linda, roxinha de anjo É a Sínia, Sínia, Sínia do meu boi Ela vem chegando, vestido rendado Tira as sombrinhas pelo ar Faz meu amor se apaixonar Tirando o verso para ela se encantar Ela vem chegando, vestido rendado Tira a sombrinha pelo ar Faz meu amor se apaixonar Tirando o verso para ela se encantar Sentada na porteira do curral Chama o meu boi pra comer o sal E olha o sal Sal, sal, sal Chama o meu boi pra comer o sal Vem no xingado, vem no bailado Faz a galera balançar É no capricho, caprichoso do meu boi Que a Sínia, Sínia da fazenda vem dançar Vem no xingado, vem no bailado Faz a galera balançar É no capricho, caprichoso do meu boi Que a Sínia, Sínia da fazenda vem dançar Descendente de Rock City Ela nasceu em berço azul E a do sal, 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 sal É da escolinha de arte do caprichoso Sinhasinha da fazenda Garota linda vem me enlouquecer Valentina Cid E tem sete Sinhasinha da fazenda Sinhasinha, sinhasinha do meu amor Garota linda vem me enlouquecer E a galera recebe E a galera recebe Sinhasinha, sinhasinha do meu amor Ela vem chegando Vítido rentado Vira sombrinhas pelo ar Faz meu amor se apaixonar Tirando o verso para ela se encantar Ela vem chegando Vítido rentado Vira sombrinhas pelo ar Faz meu amor se apaixonar Tirando o verso para ela se encantar Sentada na porteira do curral Chama o meu amor Pra comer o sal e o sal Sal, 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 sal Chama o meu boi Pra comer o sal Vem no gingado Vem no bailado Faz a galera balançar É no cabrinho, cabrinho Do meu boi Que a sinhazinha da fazenda Vem dançar Vem no gingado Vem no bailado Mas a galera balançar É no cabrinho, cabrinho É no cabrinho, cabrinho Do meu boi Que a sinhazinha da fazenda Vem dançar Vem no gingado Vem no bailado Vem no bailado Mas a galera balançar É no cabrinho, cabrinho Do meu boi Valentina Valentina Cid Jogos jurados Minha nação azul e branca Este vídeo é um oferecimento de Eneva Uma nova energia transformando o Brasil Não esqueça de curtir, compartilhar e ativar as notificações Vem no bailado